O Zé, outro dia eu vi um vídeo, não sei se vocês estavam gravando com o Bismarck, mano, no estúdio. Isso aí é antigo? Tem uns quatro anos, cara. Vocês fizeram um som com ele? Fizeram. Da hora. A gente tem um som guardado com o Bismarck que quem sabe vem pro álbum, vem pra alguma coisa. Eu toquei com o Bismarck no... O Caudato me apresentou o Bismarck. Sim, sim. Eu toquei com o Bismarck no Do Over de LA. Que legal. Troquei os números, não sei o quê. E quando tava com o Laudice lá, com o Trop, levamos o Bismarck pro estúdio. Obrigado. Da hora, mano. Louco pra pensar na nossa galera, a gente tem um puta valor, né? O Laudice ficou bolado com o Bismarck. Ficou puto com o Bismarck. Ele entrou no carro... Eu já conhecia ele, já tinha visto esse cara. Ele entrou no carro no celular, foi lá falando no celular, o caminho, a gente foi longe. Vamos dizer, a gente... A gente atravessou a cidade, uma hora de trânsito, e ele não saiu do celular no caminho da via da... Desde a hora que ele entrou no carro até chegar no lugar, ele tava falando com alguém. Não lembro com quem ele tava falando. Ele nem cumprimentou o Laudice. E nem eu também, não me cumprimentou. Mas depois que ele desceu lá, ele... O cara é o Bismarck, mano. Para, né, velho? Da hora, velho. Para. Ele tá se cuidando, não tá muito bem, né? É, ele não tava bem. Inclusive, uma galera toda postando e tal. O que que é? Covid? Não, diabetes. É, ele tem diabetes. E ficou zoadão esses tempos aí. Zoadão ali, quase morreu. É, todo mundo postando lá. Mas tomara que ele passou por essa, né? É. E aí E aí E aí E aí E aí